O programa Minha Casa Minha Vida retomou as primeiras contratações deste ano com o Conjunto Habitacional em São Paulo. Para todo o ano de 2024, a meta é contratar quase 190 mil novas unidades habitacionais no país. Uma nova fase do Minha Casa Minha Vida foi inaugurada hoje em Brasília com a assinatura de um contrato para 115 novas unidades habitacionais que serão construídas em Jaguariú, na São Paulo. O programa de moradias populares do governo federal não fazia novos contratos da faixa 1, aquela que inclui famílias com renda mensal de até R$ 2.640,00, há cinco anos. Esse projeto é um projeto especial. A Caixa Econômica deu a esse projeto o selo azul, por conta dos diversos atendimentos que ele faz, desde a questão do reaproveitamento da água, da questão da energia solar, enfim, é um belo projeto. As unidades habitacionais têm mais de 47 metros quadrados. Com isso, a gente inicia, eu acho que iniciamos com o pé direito nessa contratação. Eu acho que é um bom projeto para se iniciar o novo Minha Casa Minha Vida. Segundo o planejamento apresentado pelo governo, 187 mil e 500 novas unidades serão contratadas durante 2024. São 560 municípios que receberão cerca de R$ 9,4 bilhões do fundo de arrendamento residencial. O governo aguarda agora a finalização dos contratos para a parceria nas obras. As construtoras, as prefeituras vão ter que assinar, encaminhar os contratos para a nossa análise e na análise da Caixa, para que a gente possa, a partir daí, dar sequência nos contratos. Nós temos aí, nós demos um prazo às prefeituras e às construtoras e aos governos de Estado de 150 dias, que deve, nós estamos na metade exata do prazo, tem aí para que, temos mais o restinho de prazo aí, para que a partir daí a gente recepcione e façamos todas as contratações daqueles que aceitarem, vamos dizer assim, que quiserem, de fato, dar seguimento com o processo de construção e assinatura de contrato.